Ai! Tem cara aqui, papa! Onde? Aqui dentro, na partinha do cassino, onde eu matei os caras? Calma aí, que não vai deixar, né? É bot, não é não? É não, fez HE! Como é que eu vim pra aqui, lá? Nocautei que eu finalizo. Vamos sincronizar. Cada um tem seu papel. Cada um tem sua função aqui no score, mano. Sincronizado. Tem que fazer, meu velho. Foi isso aqui. Não vai ser só na prazer. Vai ser uma batida. Vai ser uma batida. Vai ser agora, moleque. Vai! The fly ao vivo. Minha mão foi, eu fiquei. Fiquei. Fiquei uma tensão aqui no score. O driver falaram que foi só moto, porque eu fiquei. Ah, você tá aqui no cantinho, velho. Tá aqui no cantinho, papa. Tô na minha frente aqui, mano. Puxa. Puxa. Puxa, na porta, papa. Mas esse cara da carne não me deixa de paz. Puxa. 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 Olha, jibbre! Tô indo, papa. Mas eu bebo, puxa. Jibre é gostoso agora. Já precisava. Vamos lá. Vamos lá. Bota a cara aí que não vai dar uma pistonada tampouco. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem que aqui é um pistoleiro, rapaz. É que eu jogo com o braço só, mano. Por isso que a galera tá... Sério? Aham. É mesmo? É mesmo, gente. Então você é o... Então você é o... Amigo do Kevin? Ah, tá ligado? É, o Kevin joga, eu peguei o HUD dele. Tu conhece ele? Tu conhece com ele? Não, não. Tirei print do HUD dele só. Ah, mas tu nunca jogou com ele? Não, nunca, mano. Meu Deus, o carro aqui tá... Tá pesado, hein? Nossa... Dizem que tá com o braço a menos. Nossa... Eu tô... Eu tô igual um... Eu tô igual um levantador no vôlei. Eu só tô levantando pra ele chegar com as piadas, hein? Como? Tá me expulsando. Valeu, meu querido. Toca aqui. Valeu, mano. Tamo junto. Toca aqui. Toca aqui. Que... Que que é isso? Pera errar. Toca aqui, mano. Ah, entendi. Valeu, meu querido. Tamo junto, mano. Valeu, mano. Valeu. Até eu gostei desse bagulho aqui. Olha o detalhe. Olha o ferrinho. Olha o ferrinho. Que isso, rapaz. Tá até refletindo aqui no corrimão, hein? Uhum. O chão tá daorinha. Olha. Olha os detalhes na parede. Hum? Não, que foi feio. É isso, copo. Ficou da hora. Gostei dos gráficos, senhor. Tu não tem molotov? Eu tenho. Faz um negócio aí pra não sair queimando tudo. Como é que faz, velho? Que ritual é esse aí? Que ritual é esse aí que eu tô... Que ritual é esse? Quando mexer na mão, passei uma pra baixo. Mano, ele fez um ritual com a mão, velho. É um radu. Que que porra é essa, velho? Você sabe o que quer... Drop aí, deixa eu ver como é que é. Deu fazer também. Como é que é? Pega o molotov na mão. Pega o molotov na mão. Aí você vai trocar pra smoke e apertar pra jogar ao mesmo tempo e segurar. Não joga. Como é que é? Não. Ó, fica com a... Não, solta. Agora você vai clicar na smoke e apertar pra atirar. Não, tem gente atirando. Não, fui eu. Caralho. É o que? 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 Caralho, velho. Meu Deus, peraí. Segura, agora você vai te derrubar. Abre o negócio pra trocar pra smoke. Clica na smoke e aperta pra atirar e segura. É como se fosse que jogar, ó. Hum. Hum. Mas tem que ser instantâneo. Pega o molotov e faz isso aí bem rapidão. Você dá pra cair smoke na mão, velho, gente. Não é pra jogar, é pra segurar. Tô segurando, tô segurando. Você vai trocar pra smoke e vai apertar pra atirar em seguida. É, cara que a polota. Não vai, mano. Ah, eu sei como é que faz. Olha aqui, ó. Aí, ó. Deu certo. Só que eles não foraram. O Kevin disse que ganhava o X1 do C1 com a mão só. Não. Beleza. Não ri. Ué, é bacana. Aí é bacana. Aí é sacanagem, velho. Aí é... Cusão, mano. FIFAR é a vida. FIFAR é top. FIFAR é a vida. E aí é o Gawdine. Ó o Gawdine aqui ó. Vai! Vai! Olha o dedinho, olha o dedinho, olha o dedinho! Vai com a rodinha! Vai com a rodinha! Ai! Porra! Vai dar ruim? Vai, pra mim vai! Tô voltando, peraí. Tô mexendo a erra. Mano! Mano! Eu dei muito tiro, cara! Mano! Ah! Mano! Mano! Onde que tá? No meu prédio. Tá rilando, amigo dele. Vai ser meus ouvidos. Passaram por mim, Papa! Passaram por mim! Não me viram, Papa! Tô aqui dentro, tô aqui dentro! Papa, dá pra tu entrar aqui, Papa! Papa, entrar aqui! Papa! Tem um na porta, Papa! Na porta, na porta, aqui ó! Enfimados em frente! Na porta aí, Papa! Boa! Boa! Mais um, Papa! Vai entrar pela porta, vai entrar pela porta, Papa! Pela porta, pela porta, pela porta! Eu não escuto. Aí mesmo, Papa, olha o corredor! No corredor, Papa! Aqui! Enfimados em frente! Sim, no meu corpo! No meu corpo! Boa! Você choca muito, filha da puta! Choga muito! Pera aí! Morre pro surdinho aí, ó! Seu duetão! Morre! Cala a boca! Cala a boca! Vai, Blob! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Tem pra dentro, mano! Morreu! 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 Só tem palco! Não, mano! Eu puro! Eu puro! Você morreu pra um cara surdo! Cala a sua boca! Você não tem crédito nenhum! Você morreu pra um cara surdo! Deixa eu ver quem que foi o primeiro! Pra acabar a treta! Wesley Souza! Vim pela Tigreza VIP! Depois o Call of Duty Mobile Oficial! Depois o Hatsu! O Power enorme! Eu vou banir esse cara do chat! Vai tomar no cu! Cadê esse filho da puta, mano? Parece que eu vi um cara ali, hein? Porinho roubado, hein? Vai prendendo, Salota! Salota! Vai do pulo! Vai partir do pulo! Ignora! Não usa como exemplo! Fala! Fala! Filha da puta! Que susto! Meu Deus do céu, velho! Fala! Que altura, velho! Estão sempre pegando o pixel lá em cima naquele morro! O Capa 3, meu Deus! O Capa 3… Capa 3!!! Ah, hit!!! Não é possível, mano! Não é possível! Não! Não tem como! Eu não deitar ninguém de cara... Tchau, tchau. Tchau, tchau.